E aí pessoal, tô começando o vídeo aqui no canal Chorão Games E pessoal, já vai deixando esse vídeo, eu quero que bata 5 mil inscritos É um momento difícil, mas deixa um like, deixa quantos likes você quiser, qualquer like que vai me agradar, tá? Tô começando um jogo que eu abaixei, que é muito show E se inscreve no canal e fala se você gostou do vídeo, tá? Se você gostou vai me deixar feliz também, deixa o like O jogo é muito show galerinha, é muito show E entra com outras pessoas se você quiser baixar, bota jogos online Tô começando galerinha, agora já vou pegar as armas, porque como eu falei pra vocês, eu já joguei Cair já aqui Acho que tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui Cuidado amigo, cuidado Eles vêm vindo roxar pessoal, eles vêm vindo roxar Eu também vou ir Matei Tomar cuidado aqui, porque os caras chegam com o pessoal Acho que tem gente aqui, tá trocando, tá trocando, tá trocando Vou chegar lá, vou chegar lá Caralho Foi por pouco, eu não mato o cara Isso amigo, mata, mata, matou, boa Pessoal, não fique brabo se eu morrer aqui pessoal Impossível alguém ficar oito horas sobrevendo nesse vídeo Tá, tamo chegando aqui Acho que meu amigo tava atirando, acho que tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente Eu já avistei lá em cima Toma Mati Mati, 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 mati Vem amigos, vem amigos, vem, vem, vem Mataram meu amigo Tô tomando, tô tomando, tô tomando Me pegou costa pessoal, mas Não fique brabo se eu estiver morrendo pessoal Já tô caindo aqui Vou pegar aquela W Que tira muita vida Tio, essa daqui ajuda muito Deixa eu caí aqui Acho que eles tão Tão procurando visão Procurando visão Vou buscar a cor Tira um oi pro carinha, pra ele virar meu amigo Boa, boa pessoal Tô caindo aqui Como eu disse pra vocês Eu tomei ruim, mas eu tô melhorando Não é só As pessoas tem que melhorar antes Tomando, tô tomando Já tô rilando Tinha que braço Boa pessoal Boa, boa, boa Boa, boa, boa Tomei do cara Não tava muito Linhado Linhado demais até Deixa eu pegar Nossa arma aqui Famada arma de rocha Tô vendo aqui Pessoal, já temos Não repare Fala meio baixo Porque é de noite, né Quem fala de noite Morreu, né Mesmo Vai Tomei, tomei, tomei Oxi Era dois Era dois, era dois Não podia Já tô caindo aqui Já tô caindo aqui Pessoal Tá muito show Esse jogo Imagino de vocês Galerinha É muito show Ganhei, meu pessoal Ganhei, meu pessoal Do Chorão Games E Tchau Cabra Cabrião Cabra Tchau 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 Obrigado.